Poxa, eu queria tanto uma mamãe. Olha lá, olha lá. Olha que casa linda. O meu sonho é ter uma casa dessa. Ah, oi menininho. Oi moça, tudo bem? Posso te adotar? Ai, me adota. O meu sonho é ter uma casa dessa. Você pode ser minha mamãe? Sim, vem aqui no meu colo. No seu colo? Aham, deixa eu clicar. Isso. Você vai tomar banho. Ai, então me dá banho. Eu tô tão fedida. Tô, sei lá, no caniça. Depois, quando que eu terminar de tomar banho você, eu vou lavar seu cabelo na pia, tá? Tá bom. Eu quero que você me deixe bem bonita, porque eu tô fedida. Tô, sei lá, no peixe pode. Onde que você quer nessa bacia? Na banheira, na banheira. Aqui? É, eu quero relaxar um pouquinho. Esse aqui é o nosso chuveiro de adulto. E esse aqui é de criança. Ah, é? Uhum. Eu quero relaxar. Eu quero relaxar. Quer? Aham. Sim, você vai se relaxar mais. Ai, que gostoso. Ai, eu nunca relaxei assim na minha vida. É? Eu tô até ficando feliz. É, obrigada. Agora vamos lá. Agora eu vou te trocar de roupa. Tá bom. Vou sentar aqui pra eu te trocar. Vou sentar. Aqui, eu vou te trocar. Tô te trocando. Tá, me troca de roupa, tá bom? Que eu quero ficar bem, bem bonita. Eu quero ficar muito bonita. É muito bonita. Tá bom, mamãe? Tá. Eu quero ficar uma princesa. Você sabe como é ficar uma princesa? Sim. Eu quero ficar uma princesinha da mamãe. Mamãe, olha como eu tô bonita. Minha roupa, obrigada. Eu gostei muito. Agora vamos pentear o cabelo e tirar essa gorra, Zélia? Vamos, mamãe. Então, vamos lá. Pera. Ah, eu quero uma tancinha de lado, mamãe. Tá, eu vou te pentear. Tô te penteando. Ai, eu tô ficando tão linda. É. É, você vai fazer uma tança? Sim. Tá bom, então. Eu tô tirando esse gorro velho. Tá. Olha, mamãe, eu amei essa tança. Eu gostei. Obrigada. Mamãe? Eu até botei creme de pintar o cabelo porque tá rovinho. Ai, ficou lindo. O fio rovinho. Ficou lindo esses fiozinhos rosinha. Mamãe? Ah, eu vou... Eu tenho uns bercinhos aqui que eu vou fazer com mágica. Vem aqui. Tem que ir na sala, senão não vai dar. Tá bom. Tem que ser na sala. Tá, tem que ser na sala. Ai, que casona. Nossa, eu tenho uma tia na minha casa. Tem quem? Uma tia. Ah, meu Deus do céu. Ela já saiu. Invadiu sua casa? Polícia, polícia. O menino foi com a polícia. Ai, mamãe, vamos sair daqui e deixa esse menino pra lá, vem. É o quê? Ele é bandido? Não sei. Não abre a porta pra ele, não. O que tá escrito? Que linda casa, senhora. Ele falou. Mamãe, você não sabe ler, não, mamãe? É porque... Ah, sei lá. Ô, mamãe. Ah, vem aqui na sala, rapidinho. Onde é a sala? Sua casa é muito mansão. Eu tô pedida. Ah, meu Deus, cadê a sala? Aqui, ó. Tô aqui. Ai. Cadê a sala aqui, eu. Tô aqui. Tem cena aqui. Isso aqui não é uma sala, isso aqui é um hall de entrada. Aqui, ó. Com mágica. É. Primeiro eu tenho que botar minhas asas. Ah, tá bom então, mamãe. Minhas asas têm todos os poderes. Oxe, tá sem braço? Ah, é porque eu... Aqui, ó. Ó, é porque eu piquei aqui, ó. Ah. E é porque o braço tá atrás. Ah, tá atrás. Eu tô botando meus poderes. Essa é a minha asa preta. Eita. Agora é só fazer outra mágica assim, ó. Ah. Poderes. Poderes. Que isso? Eu tô botando minha mãe. Eu tô botando minha mãe. Eu tô botando minha mãe. Que isso? Minha mãe é doida. Olha aqui. Vou te mostrar. Que tem todos os brincadeiros. Que doideira. Eu vou fuçar o computador. Não. Vou fuçar o computador da minha mamãe. Não. Não, por favor. Vamos ver que minha mamãe... Eu tô chorando. Eu tô chorando, mamãe. Eu tô chorando. Vem aqui. Vem aqui no meu carro. Ô, petisquinho. Sai daqui. Sai daqui. Não. Vem aqui. Sai daqui. Vou pegar essa mão, Capi. Eu quero petisquinho, cachorinho. Ai, de minutinho. Olha, olha. Eu quero um tachorinho. Um poque de diversões. Mamãe, onde que é pra eu ir? Ponto. Eu já naveguei na internet. Ó, deixa eu pôr cantando. Ó, mamãe. Clica aqui. Vem logo, mamãe. Olha aqui. Eu tô botando pra você no meu colo. Mas não tá indo, ó. Olha aqui, ó. Ó. Quando que eu boto no seu colo, ó. Ó, senta aí. Oxi. Oxi. Eu saí. Deixa eu ver, mamãe. Vai. Mamãe, deixa eu ver isso. O que é isso? Não, não sai, não. Deixa eu ver como que fica. Não sai, não. Oxi. Vai, não sai. Não sai. Deixa eu andar com você no colo. Tenta que doida. Ah, mamãe, eu vou comer uma maçã. Tem um berço a mim. Eu vou comer uma maçã. Eu quero mais uma maçã. Eu vou... Ah! Mamãe, você me baniu. Eu vou... Meu Deus. Eu vou te ressuscitar. Pedro, tu é ruim. Desculpa, eu fiz por querer. Quero mais saber de você não, sua mãe ruim. Ah, então você... Então... Ah, então eu vou ficar sem mãe. Se você não quiser, eu vou ficar sem mãe. Você é ruim. Mãe ruim. Vamos lá para acertar a minha cabeça. Vem aqui no meu colo, sai daí do skate. Você vai cair. Vem me pegar. Vem, mamãe, me pegar. Vem me pegar. Vem me pegar. Agora vou... É sério, agora vou te deixar sozinha. Vem me pegar, mamãe. Não, você é que vai... Vem brincar de... Vem brincar de pega-pega. Não sei. Hoje você tem que ir ali. É o quê? Deixa eu ver no meu relógio quantas horas é. São 4 horas e 2 minutos. 4 horas e 2 minutos. Eu quero sorvete, quero sorvete. Ai, screen. Tá escrito aqui, ai, screen. Eu quero... Mamãe, compra sorvete para eu tomar. Ah, eu tenho que pagar com... Tem que ser só com o cartão. Eu quero sorvete, eu quero esse aqui. Não, eu tenho que comprar um. E eu quero chocolate ou calo isso, eu quero todos. Não, não pode pegar todos. Por que não pode pegar todos? É porque eu só tenho um cartão, eu não tenho mil cartões. Mas o seu cartão deve ter muito dinheiro. Ó, o sorvete é maior que eu, deve ter custado caro, né, mamãe? Mas você é rica? Sou. Então, você tem um monte de cartão. Eu sou ripobre. Ripobre? Aham, é porque é misturado rico com pobre. Ah, é? Mamãe, vamos no micado? Vamos comprar um biscoito, mamãe, micado? Pronto. Olha, que menina linda. Oi, menina, você quer ser minha mamãe? Não. Oi, você quer ser minha mamãe? Olha, eu sou, mãe. Ela tá me devendo um sorvete e uma coxinha. Ó, mamãe, vamos no mercado? Não, espera, filha. Vem aqui. Me leva no mercado? Aqui, vem, clica. Então me leva no mercado? Tá, tá, tá. Tem que comprar um negócio. Quer ver, meu? Olha aqui, que eu tenho. Que legal, mamãe. Você é rica, hein, mamãe? É, só a gente quer mais. É. Então, mamãe. Bora e pro mercado. Ó, mamãe, pega no colo logo. Cadê você, Marcinha? Tô aqui na sua frente, sua cega. Ah, tô aqui. A mãe não enxerga direito, mamãe, tá cega? Quer ir no carrinho? Não, eu quero ir aqui, vamos logo. Ah, meu Deus. Eu quero ir no pimicado. Supermercado? É, pimicado. Tá. Ah, é aqui? É. Tá pertinho? Fica aqui, ó. Ai, não vou ficar aí, não, que eu vou comprar tudo que eu quero. Não, não, não. Olha, filha. Você me botou num saco? Não. Você me botou nesse saco aqui. Vem aqui, ó. Não! Não! Que isso? Mamãe, que isso, mamãe? Socorro, mamãe. Mas eu me coloco aqui no saco, sua ruim. Que, que? Ai, meu Deus, nunca. Deixa eu te atirar, deixa eu te atirar. Ai, socorro. Deixa eu te atirar, pronto. Pronto, mamãe. Agora eu venho aqui no carrinho. Eu vou querer sorpreende. Não, 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 vem aqui. Tem que ir no carrinho, né, filha? Tá bom. Você tem que ter respeito. Vou querer biscoito. Você tem que ter respeito. Vou querer pizza. Não, não tem que comprar tudo, não, filha. Vou querer chocolate, pizza. Não, eu sou rica, eu sou rir pobre. E eu sou misturado rica com pobre. Aquilo chocolate. Então eu só tenho um cartão, não tenho mil. Ah, mãe, desculpa. Então vamos comprar só esse, ó. Só esse, só esse pouco, tá? Tá bom, então, mamãe. Vou comprar mais um chocolate pra você. Obrigada, mamãe. De nada, só isso. Só isso. Vamos pra casa. Uma macenzinha, bonitinha, macenzinha vermelhante. Mamãe, eu tenho um traidor na minha casa. Eita, como que você chegou na sua casa rápido? Tá lhe abordando. Nossa, eu tenho um traidor. Tranca a sua casa, mamãe. Tranquei. Eu não quero velho. Isso aqui é um quarto de hóspede. É, vou guardar tudo na minha geladeira. Tá, mamãe, guarde. Pode você me dever um chocolate? Eu te dei chocolate. Eu vou subir que eu vou na sala. Aqui, aqui, ó. Vou te assistir televisão. Cadê você? Tô dentro do carrinho, mamãe. Aqui, na cozinha aqui, eu vou guardar os troços. Eu quero. Ai, meu beicinho. Meu beicinho na cozinha. Porque você botou o meu beicinho na cozinha, mamãe. É, porque se você quiser deitar e subir pra comer e demorar muito a minha comida, é só ficar deitada. Ah, entendi. Tem um beicinho pra você dormir. Ah, mamãe. Tem outro beicinho aqui, ó. É, é pra dormir, entendeu? Esse é pra dormir e esse é pra brincar. Entendeu? Entendi. Agora eu vou guardar aquele negócio. Entendi, mamãe. Que legal. Tô guardando, ó. Ó, pro bóton. Deixa eu ver se eu guardo as compas. Cadê, mamãe? Vai, vai ir rapidinho, ó. Que geladeira sique, sai, bão, sai, mamãe. Ó, ó. Três, dois, um e... Eita, mamãe. Essa geladeira siba, sai, que sique. Ó, a geladeira de rico. Você pode... É porque eu gosto... Fogão de indução, parece? É, de indução, ó. Fogão tá... Sique a sua casa, hein? Muito sique. Esse é só de quarenta andares ou... Dez andares. Hum, eu vou comer uma maçã. É dez andares. Dez? É um prédio, então, mamãe? Não, é um prédio não. É porque aqui tem outras coisas. É um prédio, mas já não é a casa. Ah, é? Não é um prédio de casa de pessoas. É só casa mesmo. Olha, mamãezinha, Lela. Não, não, não. Vem aqui. Ai, meu Deus, eu queimei minha perna, mamãe. Vem aqui no banheiro, vem aqui, mamãe. Vem aqui no banheiro. Vem aqui no banheiro, queimei minha perna, mamãe. Aceita, aceita, aceita. Aceita, aceita. Você vai no banheiro, você vai no banheiro. Então me leva. Espera. Me leva. Clica. Cliquei. Meu Deus, você tem que ir no banheiro rápido, antes que eu me espalhar. Já tá queimada a minha perna, mamãe. Tá preta? Tá preta. Ah, então eu vou achar agora com shampoo. Vem aqui. Eu preciso de um hospital. Eu preciso de um hospital. Não, mas melhor do que... Do que... Água zelada. Água zelada na queimadula. É? É. Mamãe. Ah? Quero dormir. Vem. Aqui. Eu tô com sono. Então me leva pra dormir. Aqui, no bercinho. Tá, vamos todo mundo dormir, então? Sim. Então... Pra pagar a luz. Tá bom, então a gente vai se despedir do pessoal. Dormindo, né? Sim. Então tá bom. Deixa eu ver onde que é aqui pra dormir. Deixa eu ver aqui. Onde é pra dormir? Ai, meu Deus. Clica aqui, abaixo. Aqui, ó. Aqui? Não! Mamãe, eu já tô dormindo, mamãe. Agora vamos se despedir. Vamos se despedir do pessoal. Então fica assim, tá? Que eu vou se despedir. Ah, mamãe, cadê você pra despedir do pessoal? Vem aqui. Aqui, eu tenho que dormir aqui, ó. Ah, você vai se despedir do Mino? Aham. Então tá bom, vamos dar tchau, pessoal. Então foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar o super, que nega, like e com... Eita, que mamãe doida! E compartilhar com os amiguinhos pra que mais pessoas conheçam o canal. E bora lá pro próximo vídeo. Hashtag... Bye, bye! Bye! E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma